A CIDADE NO BRASIL 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 PESSOALMENTE MUITOS MUITAS FORAM OS MOMENTOS DE DESÁNIMO QUE, COM DETERMINAÇÃO E CORAZEM SEMPRE FUI TENTANDO OLE TRAPASSAR OS ANOS AO PASSAREM RAPIDAMENTE TIRAM-NOS O TEMPO PARA PORMOS EM PRÁTICA IDEIAS AINDA MAL SONHADAS POR ISSO POR ISSO MAIS UMA VEZ AGRADEÇO NÃO SÓ A TODOS AQUELES QUE, AO LONGO DESTES ANOS TEM ESTADO DO MEU LADO E ME AJUDARAM BEM COMO A SEPA A MAIOR ASSOCIAÇÃO DE AUTORS DESTE PAÍS O PRÉMIO QUE ACABA DE ME SER ATRIBUÍDO E QUE MUITO ME HONRA MUITO OBRIGADO EM НАNYA DE suchen MENTAS IN醍 on EU ENCOURA EM